Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ducatão Basto na área, bem-vindos a mais um vídeo no canal desse baixista que vos fala. Vale lembrar que aqui tem vídeos todas as terças e quintas, afinal nem só de tônicas vivem os baixistas. Mas eu quero mostrar uma coisa bem legal que mais ou menos que eu acabei de aprender aqui na GT1000 pra vocês, que é o seguinte, eu tô gravando um trampo do Pedro Sennick, acho que é assim que pronuncio o sobrenome dele, ele é radicado em Portugal, a propósito eu tô muito chique, né? Esses dias eu gravei pro Thiago James lá da Califórnia e agora pro Pedro Sennick. Ok, todo mundo é brasileiro, mas nossa, eu tô muito internacional. Bora, bora pro assunto. Aqui, ó, vocês vão ver que eu tô mostrando aqui o painel da GT1000 no computador, mas é o mesmo que você veria nela que tá aqui atrás de mim. Talvez vocês estejam ouvindo um chiadinho, que é por conta do cabo USB que conecta ela no computador. Toda vez que eu conecto, tá dando isso, eu tô achando que é um problema do cabo. Obviamente, na hora que eu vou gravar, eu vou desconectar o cabo USB, que é só pra comunicar o software, então não interfere no som, porque o som tá indo via cabo P10 mesmo, tá? Vamos mostrar pra vocês o que eu fiz aqui que eu achei bem interessante. Fiz aqui a minha cadeia de sinal, né? Eu coloquei um noise gate no início e tal, mas bem tranquilo. Compressor, Warrant, que eu já falei pra vocês algumas vezes que é um do que eu gosto. Um equalizador aqui onde eu dou a segurada nas frequências bem pouco, assim, ó. Menos de 3 dBs, em frequências de low-end, mais pra tirar aquele sub que não é interessante, pelo menos pra mim, pro meu timbre. Aqui vem a brincadeira. Eu divido o sinal com dois amplificadores. Quando vem pra cima, vem um ampli de baixo, que é esse natural bass, que tá os parâmetros dele. E o sinal que vem pra baixo, vem um ampli distorcido. Também um natural bass, porém com um bass distortion. Pode ver aqui logo no começo. Tá aí, beleza. Até aí você pode falar, ah, Duca, nada de novo, você já mostrou coisas parecidas pra gente aqui. Mas aqui que tá a brincadeira que eu nunca tinha me atentado. Vacilo, nada fora do comum. Quando vem pra voltar o sinal, pra vir seguindo na cadeia, nesse momento aqui, nessa parada aqui no Mix, no Mixer, ao invés de eu colocar a opção estéreo, eu deixei essa opção LR. Então o que eu faço? Um amplificador vai pro A, ou seja, pro L, e o outro sinal vai pro R, e eu mando dois sinais. Logo, o Pedro, na hora que ele estiver mixando o trampo dele lá, deixa eu até mostrar aqui no Reaper, tá aqui, mostrar no Reaper, né? Vou mostrar primeiro, deixar aqui em zero. Vou solar só o... Vou solar só o... Só o plin. Ou Só o drive. E os dois? Daí, o que eu gostei bastante de uma proporção? Obviamente, isso depende da música. Às vezes você vai colocar na música, você vai aumentando a distorção, vê que passou, vai sentindo com a música. Mas uma proporção que eu gostei bastante aqui, que não perde a região grave do contrabaixo, e ao mesmo tempo tem aquele rasgadinho da distorção. Achei bem interessante que seria, ao invés de deixar ambos em zero dB, eu deixei a distorção em menos 10. Eu achei um parâmetro bem interessante. Tipo... Muito interessante, né? Eu achei isso bem legal, isso vai facilitar bastante a vida dos produtores. O Thiago James me perdoe, porque eu já devia ter feito isso na produção dele. Mas o timbre que eu mandei usando, tá ali guardado, aquele meu baixo que eu gravei no DDG. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, se você puder, eu vou deixar o card aqui. Eu usando o baixo que eu gravei no DDG, que é de 5 quartos, que o som dele é bem pesado, ele gravou com guitarras de 5 quartos, é uma outra onda. Ah, deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. Troquei as cordinhas, né? Cordinhas novinhas pra gravar, né? Magma, um encordamento argentino, se você quiser. Tem vídeo no canal falando sobre elas. Se você quiser adquirir a sua corda magma, eu vou deixar aqui o link aí embaixo aqui pra você também. Valeu? É isso. Deixa eu seguir agora gravando aqui, focar e tirar aquele cabinho que tá dando aquele lixeado digital que ninguém merece, né? Bom, pessoal. Tá aí mais um vídeo pra conta Espero que vocês tenham curtido Essa é a dica Esse timbre também Como montar mais algumas ideias na GT1000 E essa ideia de quando você For gravar, de repente o som É mais rock, mandar um canal Limpo e um canal sujo Daí de repente o produtor lá Tem essa opção de mandar mais, às vezes Manda mais um numa hora, outro em outra Enfim, aí fica na mão do produtor E você facilita a vida de todo mundo Espero que vocês tenham curtido mais uma vez Não esquece de deixar o seu like Apertar o sininho da notificação Compartilhar com os amigos E especialmente comentar o que você achou do timbre Você preferiria mandar o timbre Um timbre só Pra não correr risco do produtor ir lá e melar o teu timbre Ou de repente manda um clean E um drive Fala aí o que você preferiria Vamos aí enriquecer o debate Comente livremente E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, tchau E aí